E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Sunkeland. Nós estamos navegando aqui nessa área, no final do mapa pra cá, acho que nós vamos raidar aquela plataforma de petróleo que tem ali na frente. Não é recomendado ainda, porque tem muita gente armada bem ali, e a gente não tá com todo o equipamento. Tem essa ilha aqui também, mas eu tô querendo já ir pra aquela plataforma de petróleo ali, pra ver como é que vai ser que a gente vai conseguir raidar. É um dos pontos mais difíceis que tem pro raid, tá? Assim que surgir ali, a gente vai ver qual é o nome, tá? Ó, o Zion Atoll. Vamos ver se é esse mesmo nome. Ó, tá recém clareando o dia, né? Eu já tô vendo gente daqui lá, né? E a pior parte vai ser... Bom... Não sei se eu não matei o cara. Vai ter que ver o meu barco. Vai ter que ver o meu barco. Começando a clarear o dia agora, né? Gente, não é fácil raidar, tem que ter paciência pra validar isso aqui, tá? Vem na hora que ele se abaixou. Vamos tentar ir pra água agora. Nem vida aonde vai atirar. Ali tem um cara naquela porta, né? Vamos fazer o seguinte. O cara aquele que veio morreu com a granada aqui, né? Tô preocupado com essa porta aí, gente. Vamos aí que já deu ruim. Tem dozeiro aqui na porta. Parece que eu tô abaixado, não. Me apresentar os caras aqui não é fácil, né? Deve ficar com sede e fome. Deve ficar com sede e fome. Tem um cara de doze vivo, bem aqui. Olha o cara aqui dentro, cara. Bombo, olha só isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse chip, ok. A guarda ali em cima, não sei aonde. Até lá ele, caminhando lá. Ela morreu. 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 Cara, eu joguei aquelas bombas ali. Eu acho que foi o melhor negócio que eu fiz, hein? Vou me atirar na rua Aqui vai ser ruim do caminhar O cara vai me acertar Vai vir com 12, hein? Por enquanto está mamãozinho com açúcar, né? Eu não estou achando 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 Aquele lugar lá eu não fui ainda Eu acho que é ali que ele está Aqui eu não preciso subir mais, né? Pode estar aqui dentro Onde está aqui, né? Onde está aqui? 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 Nós estamos aqui para saber Ya está aqui? Tá? Onde está aqui? Onde está aqui? Onde está aqui? Cara, o cara quase me matou O último cara Eu fui tão rápido Que eu esqueci de botar pra gravar, cara Ele tava com uma metralhadora Opa Ah, ele tava aqui Eu não sei onde é que ele tava Ele se mexeu bem, quase que ele me matou Bom, vamos pegar o loot agora e vamos embora, né Mas quase deu ruim por causa de um cara, velho Eu consegui raidar bem no começo Ali não deu rolo, mas Quando ele me pegou ali foi ruim Bom, deixa eu pegar os lootzinhos aqui então Pra nós ver o que a gente vai conseguir, vamos embora, né Ela tá me dando fome já, comi toda a minha comida, né Mas aqui não tem problema, daqui a pouquinho a gente já vai embora Deixa eu ver o que a gente vai conseguir aqui de loot Mais partes, né Quanto é que já tá 85% Bom, tá 92% e a fome ficou crítica Eu não trago comida porque sempre acaba tendo comida dessa vez Tinha pouca comida, sabe Ficou alguma coisinha, algum lugar, algum lixinho, alguma coisinha aí que eu não tô vendo Muito bem gente, esse aqui foi mais um videozinho de Sunkeland Hoje raidando aí Grande esse lugar aqui, né E a gente pegou 10 partes eletrônicas Esse foi mais um videozinho de Sunkeland Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui, gente Até mais, valeu Tchau